O desmatamento na Amazônia caiu 45,7% de agosto de 2023 a julho de 2024, a maior queda proporcional já registrada para o período, segundo dados do sistema DETER-B do INPE. A área sob alertas é a menor da série histórica iniciada em 2016. Já no Cerrado, houve aumento de 9% no mesmo período. Os dados foram apresentados em Brasília nesta quarta-feira. Os resultados dessa queda do desmatamento na Amazônia, agora a gente começa a percebê-la também no Cerrado, nos últimos 3, 4 meses, uma tendência que nós queremos que se firme. A partir de janeiro de 2024, começa a apresentar reduções sucessivas, mês a mês. Não foi um mês que reduziu e outro que aumentou, entrou numa curva de redução. Especificamente no mês de julho deste ano, houve um crescimento de 33% nos alertas de desmatamento em relação a 2023. Segundo João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, o mês de julho costuma ser maior em termos de desmatamento. Além disso, os alertas do mês passado ocorrem após o ano de 2023, em que houve uma grande redução no desmatamento. E o que tem dado é esse resultado.